Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha Tô na área mais uma vez, galera Hoje a gente vai tá fazendo um chapéu muito massa, cara Um chapéuzinho aqui Que você usa o calcanhar pra levantar essa bola E mandar pra cima Por cima do jogador, cara Do adversário Então acompanha até o final aí que vocês vão gostar, beleza? Não se esqueça aí de se inscrever no canal Ativar as notificações, tá? Pra toda vez que a gente postar um vídeo você receber E me siga nas minhas redes sociais, cara Facebook, Instagram E é nóis Bora lá pro tutorial É nóis, moçada Galera, vamos lá pro passo a passo então, beleza? Ó, a gente faz três passos aqui pra você poder executar esse chapéu Como que funciona, pessoal? Então o primeiro passo seria Você pisar na bola Certo? E rolar pra frente Segundo Bater o calcanhar no chão E automaticamente a bola também bate no seu calcanhar Ela vai subir Certo? Nela subir E você completa com o calcanhar no ar E você completa com o calcanhar no ar Jogando essa bola pra frente A bola subir Então os seus dois primeiros passos, ó Então, um, dois Certo? Esses são os dois primeiros Ó, de novo Ó, tá aí Um, dois Certo? Agora eu vou completar com o terceiro Ian, tenta acompanhar aí, beleza? Ó, subiu E aí vai Certo? Então, pessoal Você vai imaginar Que o adversário tá aqui Na sua frente Você conduziu a bola um pouquinho Ele tá parado Aí você sobe E aí Vai embora Entendeu? Galera, a gente vai fazer uns exemplos aqui Acompanha a gente até o final pra vocês verem É nóis Uh Hashtag Vem 300k agora, hein? Ah É isso aí, galera Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha Treina bastante aí Não é difícil, cara Presta atenção na levantada do calcanhar Aquele saltinho que a gente dá Antes de fazer a levantada Que você vai arrebentar aí, beleza? Então fica com Deus E fui! Ha! Hashtag Vem 300k, hein? Ajuda nós aí Compartilha Ha!